Fala, juventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Hoje eu discuto com vocês a nova política industrial brasileira, ou a famosa NIB, Nova Indústria do Brasil. Mas afinal, o que é isso? Acompanhe com a gente. O governo federal lançou no último 22 de janeiro de 2024 uma nova política industrial que promete uma reindustrialização do país, com investimento de mais de 300 bilhões de reais até 2026. Essa nova política industrial, nós vamos falar aqui, não parece tão nova assim. Ela foi denominada de Nova Indústria Brasil, ou basicamente pela sigla NIB. Veja só que há vários sinônimos. Política de Neo Industrialização, Nova Política Industrial do Brasil, o NIB, como eu mencionei, Nova Indústria Brasil. Independentemente do nome que nós utilizarmos para isso, basicamente este é um programa criado, ou recriado, ou requentado, que parte de algumas premissas. Quais são? Primeiro, que uma indústria forte e pujante é uma pré-condição para o desenvolvimento econômico. Segundo, nós estamos vendo uma queda drástica do nível de participação da indústria, proporcionalmente ao PIB. Portanto, o Brasil, ao longo das últimas três décadas, está passando por uma desindustrialização. O que alguns analistas estão chamando este processo de uma desindustrialização precoce e severa. Portanto, para reverter este processo, dada essas duas premissas que eu comentei, faz-se necessário uma nova política industrial. Portanto, o principal objetivo da nova indústria Brasil, o NIB, é reverter este processo de desindustrialização precoce e severo que atinge o país. Portanto, esta nova política está pautada em promover um crescimento da indústria que seja motivado por bases digitais, inclusivas, sustentáveis, motivadas e direcionadas para o comércio exterior, dentre outras. Vocês já devem ter percebido que neste meu vídeo eu já estou fazendo algumas provocações. Por quê? Veja que algumas dessas medidas já foram adotadas no passado e não deram certo. Eu vou discutir mais em detalhes ao longo do nosso vídeo essas medidas. Basicamente, o que nós vimos no passado foi, quando esses subsídios, quando esses estímulos são retirados, os setores que os receberam acabaram regredindo, ou seja, não continuaram este crescimento. Mostrando que na prática eles conseguiram ter um crescimento motivado pela estrutura de capital ou pelo subsídio, e não basicamente pela sua capacidade operacional, ou seja, pela produtividade, pela eficiência. Contudo, a nova indústria Brasil tem algumas novidades. São duas. Primeiro, usar o conceito de missões, e segundo, o conceito de um Estado empreendedor. Esses conceitos de missões e Estado empreendedor são oriundos de uma economista famosa, aliás, uma economista italiana chamada Mariana Mazzucato. Essa ideia de missão é congregar esforços de órgãos públicos e até mesmo de setores da iniciativa privada em torno de um objetivo estratégico único. A atual política industrial, ela terá missões, ou seja, objetivos ligados a alguns setores específicos, por exemplo, agroindústria, mobilidade, saneamento, dentre outros. Abaixo das missões, nós teríamos o que foi denominado de metas aspiracionais, ou seja, objetivos que nós deveríamos alcançar no médio e longo prazo, atingindo essas metas consequentemente. Por exemplo, uma dessas metas aspiracionais é reduzir o tempo de deslocamento do trabalhador em 20%. Uma outra é aumentar a participação do setor agroindustrial para cerca de 50% do PIB. E outras duas que eu também quero comentar com vocês. Uma ligada ao setor de medicamentos, sendo uma ambição produzir internamente cerca de 70% dos medicamentos consumidos no país. E uma última, que é transformar digitalmente 90% das empresas. Veja de novo que nós partimos de um desenho amplo, ou seja, das missões que são cascateadas em metas aspiracionais. Aqui reside uma crítica. Alguns analistas julgaram que essas metas são muito vagas, sem uma delimitação clara de quais políticas serão direcionadas, com prazos, atividades, qual plano de ação será efetivamente utilizada para atingir essas metas. Além dessas críticas relacionadas ainda a um programa relativamente vago, Uma outra crítica é a mais forte. De novo, o Estado, burocratas escolhendo e privilegiando determinados setores da economia brasileira. Apesar de ser algo relativamente novo, ou como algumas pessoas estão falando, um novo brand para ideias requentadas do passado, tudo isso está sendo batizado e seguindo a cartilha da economista italiana, como mencionei aqui pra vocês, Mariana Mazzucato. Em especial do seu livro, denominado Estado Empreendedor. Basicamente, a premissa por trás deste livro, o Estado Empreendedor, da Mariana Mazzucato, passa pelo fato de que todas as inovações indiretamente estão ligadas ou foram catalisadas pelo Estado. O que ela diz é que o setor privado acaba tendo uma visão míope de curto prazo. Uma visão muito focada na sua área de atuação, ou seja, na visão privada, no comportamento competitivo e sem uma visão holística do todo, focada no desenvolvimento de uma nação. Veja que tudo isso está associado a ideias desenvolvimentistas. Ninguém precisa ler o livro da Mariana Mazzucato para lembrar que são ideias que já foram muito discutidas por todos os economistas da Unicamp. Veja só que interessante. Dentro desta nova política, há pontos extremamente elogiados e há pontos extremamente criticados. Quais são os mais críticos? Toda vez que a gente fala de juros subsidiado, protecionismo, conteúdo local, enfim, eu estou de novo criando uma proteção e estou criando juros subsidiado do outro lado. Isso nós já vimos e é aqui que está a maior crítica. Porém, onde é que está o ponto mais positivo? O foco na educação, no capital humano e na inovação. Isso sim é o que é saudável e bem explorado desta nova política industrial. A proposta prevê investimentos de até 300 bilhões de reais até 2026. Ou seja, é a retomada do Estado como indutor do crescimento. E aqui reside uma crítica, se não uma preocupação em especial do mercado financeiro. De onde vem essa preocupação? Diz respeito ao risco fiscal. Ou seja, embora o anúncio em relação a esses 300 bilhões estejam direcionados, principalmente em termos de origens associados ao BNDES, Alguns economistas alegam que não haverá impacto no resultado primário. Ou seja, receita menos despesas do governo. Porém, no resultado nominal, sim. Quando eu falo resultado nominal, é quase lá no botonline, já considerando os efeitos de juros. Portanto, isso é lido como um aumento de juros e, consequentemente, o aumento do déficit nominal do país. Além disso, vários economistas e vários estudos mostram que o fortalecimento de subsídios ou crédito direcionado acaba sendo contraprudente em relação à política monetária. Ou seja, ao invés disso facilitar uma redução da taxa de juros, irá agir em sentido contrário, levando a médio prazo um potencial aumento de taxa de juros. Para a gente finalizar essa nossa discussão, a grande questão que eu quero trazer é o seguinte. O grande problema do Brasil não está na indústria, está na produtividade. Basicamente, nós temos uma baixa produtividade que é generalizada na economia brasileira. Sejam por questões tributárias, questões logísticas, questões relacionadas à capital humano. E nós poderemos fazer um vídeo só para discutir os problemas, as origens e as causas da baixa produtividade no Brasil. Não adianta escolhermos um único setor neste momento. É importante focar em medidas que elevem a produtividade como um todo da economia brasileira. E mais do que isso, que esses estímulos, quando forem retirados, que não aconteça o que foi no passado. Ou seja, que esses setores e essas empresas retrocedam. E por que esse medo de que essas empresas possam retroceder? Porque foi justamente isso que aconteceu lá na famosa nova matriz econômica adotada a partir de 2011 pela presidente Dilma. Portanto, o que é que eu quero discutir com vocês? Tem um setor de fato que tem crescido e tem mostrado boa performance? É o agronegócio. De fato, isso tem acontecido porque é um setor que tem investido em tecnologia, tem investido em pesquisa e está aberto ao mercado internacional. Portanto, a saída para o Brasil é investir basicamente em questões de produtividade, expandir principalmente o nosso acesso a mercados globais, aliado tudo isso à educação e estímulo à pesquisa e desenvolvimento. That's all folks, isso é tudo pessoal. Se você gostou, se você curtiu, não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais, se inscrever no canal, ligar o sininho para receber as notificações. Valeu!